Olá, no ano em que a consolidação das leis do trabalho, a CLT, completa 70 anos, as relações trabalhistas passam por um momento de transformação. Entre os temas que ganham destaque nesse cenário está a tramitação do Projeto de Lei 4330 no Congresso, que dispõe sobre a terceirização. A proposta prevê a contratação de serviços terceirizados para qualquer atividade empresarial, sem estabelecer limites ao tipo de serviço. O Projeto de Lei divide opiniões entre empresários, centrais sindicais e trabalhadores. Entre os pontos de maior divergência estão a responsabilidade da empresa contratante em relação às obrigações trabalhistas, a garantia dos direitos já existentes, a abrangência dos serviços terceirizados e ainda a terceirização no serviço público. O debate atinge diretamente mais de 12 milhões de trabalhadores terceirizados, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e de ESE. Para início de conversa, vamos ver como ficará a regulamentação sobre o tema, caso a PL 4330 seja aprovada. Atualmente, a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho rege a terceirização. Por essa regulamentação, hoje somente as funções de suporte à atividade principal de uma empresa podem ser terceirizadas. O TST entende que a contratante também é responsável pelo empregado terceirizado. Na maioria das vezes, a responsabilidade de fiscalização da segurança do trabalho é da empresa contratante. E para os prestadores de serviços, não há exigência de capital social mínimo, que é o valor investido pelos sócios para a criação de uma empresa. Já o projeto de lei 4330 de 2004, em discussão no Congresso, prevê que todas as funções de uma empresa podem ser exercidas por terceirizados. A responsabilidade pelo vínculo empregatício cabe somente à empresa prestadora de serviços. A fiscalização sobre segurança no trabalho por parte da empresa contratante é regulamentada. E é exigido um capital social mínimo para que uma empresa seja prestadora de serviços. O valor varia de acordo com o número de funcionários, de R$ 10 mil a R$ 250 mil. Para discutir a regulamentação dos trabalhadores terceirizados, nós convidamos para o mobilista de hoje, o presidente da Regional Gaúcha da Central Única dos Trabalhadores, o Claudir Nespolo. Também o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Raimar Machado. E o vice-presidente jurídico da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, André Jobim de Azevedo. Lembrando que você pode acompanhar o Mobiliza também ao vivo pelo site da emissora, www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Obrigado. Muito bem. Na verdade, a discussão a respeito desse projeto de lei 4330, como eu falava no início, divide opiniões entre empresários, centrais sindicais e até mesmo trabalhadores. Quais serão os resultados para a classe trabalhadora, e eu começo com ti, Nespolo, caso a PL 4330 seja aprovada? Muito bem, Thais. Uma alegria estar retornando a receber o programa Mobiliza, acompanhado hoje pelo doutor Raimar e o doutor André. Vai ser uma satisfação participar dessa conversa. Que começa já a esclarecedora. E, efetivamente, tem que separar as coisas já no início desse debate. As terceirizações existem no Brasil. As terceirizações estão regulamentadas. Serviços de suporte em qualquer empresa, inclusive no serviço público, é da vida real. Quem entra hoje numa prefeitura, entra num órgão público estadual, está lá o servidor da limpeza, o servidor do balcão de recepção, terceirizados. Então, este projeto, ele não está debatendo se terá ou não terceirização no Brasil. Ele está debatendo aquilo que se chama a ganância do setor empresarial, que gostaria de terceirizar todas as funções. O sonho de consumo da elite brasileira. O sonho de consumo que tenha um trabalhador que possa ser demitido e contratado em qualquer circunstância. Se você perguntar para qualquer trabalhador efetivo numa empresa, se ele gostaria de ser terceirizado, você não vai encontrar nenhum. Agora, se você perguntar para qualquer trabalhador que presta serviço numa determinada empresa, se ele gostaria de ser efetivo, todos gostariam. Porque o estudo que o Diese produziu, há um ano e meio para a CUT, para a gente enfrentar esse debate no Congresso Nacional, ele aponta três indicadores que são assustadores. De cada dez acidentes de trabalho que acontecem no Brasil, oito acontecem em empresa terceirizada. Os trabalhadores terceirizados, eles permanecem na empresa 2,7 anos, em média, menos que o trabalhador efetivo. Porque também pode demitir trabalhadores efetivos, mas a rotatividade é bem menor. E, por derradeiro, o salário, a média salarial do trabalhador terceirizado numa mesma empresa é 40% menos do que o trabalhador efetivo. Então, nós estamos diante, com esse PL 4330, diante daquilo que é um dos ataques, maiores ataques ao direito trabalhista no Brasil. A gente brincava aqui com o doutor André, a CLT está completando 70 anos e nós vamos debater também esse assunto aqui, mas, seguramente, a CLT foi atacada em muitos momentos, os direitos trabalhistas foram atacados em muitos momentos, principalmente no auge do modelo neoliberal que governou o Brasil nos anos 90, quando foi introduzido o banco de horas, que é a jornada flexível, quando foi introduzido, enfim, o fator previdenciário, uma forma de retardar as aposentadorias, entre outros. E agora, num período que o Brasil busca os caminhos para o desenvolvimento, não só para um crescimento momentâneo e um desenvolvimento duradouro, significa uma melhor distribuição da renda, e a distribuição da renda se faz muito pela valorização salarial. Aí tem esse PL 4330, de autoria do deputado Sandro Mabel, que é um deputado da bancada empresarial no Congresso Nacional, é o deputado das bolachinhas Mabel, enfim, tem seu interesse, e acabou encontrando no Congresso um terreno fértil para transitar esse assunto, doutor André. Porque a gente esteve fazendo um estudo e 52% dos atuais congressistas brasileiros têm CNPJ, portanto, têm interesse direto na matéria, não estou referindo que sejam grandes empresas ou pequenas empresas, mas são detentores de um negócio e, portanto, têm interesse direto nessa matéria. Então, a gente, obviamente, está denunciando esse PL 4330, estamos fazendo uma luta muito grande no Congresso Nacional e pressionando o governo, que mobiliza a sua base, para que alivie esse projeto, tire esse projeto de circulação. Porque, efetivamente, para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, ele não ajuda, porque ele reduz massa salarial. E o que tem mantido o Brasil? Blindado em relação à crise que assola a Europa. Blindado em relação à crise que está muito forte no exterior, é exatamente a valorização salarial e a distribuição mínima de renda que foi patrocinada no Brasil. Então, este projeto, realmente, ele não baixou para a grande massa da população, há um desconhecimento do assunto, por isso quero parabenizar por ter escolhido este tema, porque, efetivamente, o povo trabalhador, quem escutou alguma coisa sobre o assunto, escutou de forma confusa. Está debatendo as terceirizações no Brasil? Não. Está debatendo aprofundar as terceirizações. Nós queremos é regular as terceirizações que já existem, não é, doutor Reymar? Nós queremos que o trabalhador que hoje é terceirizado tenha mais segurança nessas empresas terceirizadas. A terceirização veio para ficar nas atividades de apoio. A gente brigou muito para não ter terceirizações, mas elas existem no serviço público e no serviço privado, em atividades de apoio. Segundo dados do Ministério do Trabalho, são 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Qual é a vantagem de ser terceirizado hoje? Queria perguntar para o senhor, doutor André, visto que ele realmente trabalha mais e ganha menos, segundo o estudo esse recente do IESI. Pois não, prazer em estar aqui com os colegas. Nespulo, querido professor Reymar, que merece as homenagens hoje em dia do professor e, portanto, faço de público essa homenagem pela importante função que desenvolve. Por óbvio, o Neto fez todo o desenho da visão negativa deste projeto de lei e que precisa ser melhor avaliado, como bem refere. O fato é que, começando pela tua pergunta, a terceirização é o fato inafastável como componente fundamental da economia. O que significa terceirizar? Entregar a um terceiro parte da atividade. Parte da atividade que possa ser melhor desenvolvida por um terceiro. Daí o tema específico. Seja porque ele vai fazer em mais escala, seja porque ele tem foco e centro da sua observação no seu objeto. Por exemplo, as duas atividades, hoje reconhecidas de vigilância e de limpeza, são empresas especializadas nessas áreas de atividade que praticam a terceirização em largo espectro no país. Pois bem, mas se há alguns problemas, e podemos até identificar que haja alguns problemas no projeto de lei, no entanto, ele tem enormes vantagens. Em primeiro lugar, a regência, como a abertura do programa colocou, se dá por uma fonte judiciária, por assim dizer, a jurisprudência. Reúnem-se os ministros do Tribunal Superior do Trabalho e fazem, como fizeram no caso, uma súmula, um enunciado de súmula que foi a 331. Que me parece que resume e que regra o tema com um razoável interesse. Só que há um problema, o da segurança jurídica. Termos toda uma atividade importante praticada por terceiros no país inteiro, com este número significativo que tu referees, de 12 milhões, mas sem uma lei, e isso numa regência pretoriana, numa regência de enunciado de súmula, não me parece o mais adequado. Então, sob esse aspecto, já é um avanço enorme se conseguir lograr êxito este projeto. A outra questão muito importante que é de se realçar é o fato de que lá está assegurada a questão da responsabilização. Quem usa serviço de terceiros tem que ter muita cautela e adequação nas contratações que faz, sob pena de, ao final de uma demanda judicial ou qualquer responsabilização em outra área, responder efetivamente pelas obrigações daquelas pessoas que foram lhe postas à disposição por um terceiro. Não são os seus empregados, mas foram postas a terceiro. Hoje já é assim. Hoje um trabalhador terceiro, ele, obviamente, ele aciona, se caso for ferido algum direito, o terceiro e o empresário. Pois, exatamente. Esse projeto, ele altera. Ele bota, primeiro, o trabalhador vai executar o terceiro, e se não encontra-lo... Primeira coisa, Néstor, primeiro, eu acho que transformar isto em lei é muito importante. Segundo, a questão da ordem vai depender e a participação dos dois de uma regra de direito processual. Eu não posso, imagine o professor Raimar, meu terceirizado, tem um crédito para mim, empresa terceirizada, tu fostes a tomadora de serviço, e vai se apresentar para ti uma discussão entre empregado e empregador de carteira assinada, olha, eu devo 5 mil para o Raimar e vou te apresentar a conta. Como uma conta pronta? Ou seja, a imposição processual de participar desde o início da ação na constituição do título. Ninguém, em sistema judiciário algum, vai conseguir te apresentar uma conta sem que tu tenhas participado da constituição desse título. E o fato disso ser previsto na lei, que há essa responsabilidade, não vai desobrigar a que sejamos juntos no processo. Aliás, esse é um dos pontos polêmicos da PL 4330, justamente a responsabilidade da empresa contratante em relação às obrigações trabalhistas, se ela deveria ser solidária ou subsidiária. Qual é a opinião do senhor, doutor Raimar? Pois bem, cumprimentando também os queridos colegas que me antecederam, e a apresentadora, e também retribuindo os parabéns do doutor André, que é um grande professor de Direito, meus colegas da PUC. Os professores aqui estão de parabéns, os dois, que estão em dia de descanso. Trabalhando no feriado, né? Aqui, prestando esse esclarecimento. O doutor André, que é uma figura muito importante dentro da nossa área, de certa maneira, ele colocou, de modo muito técnico, o ponto de vista que realça a visão da advocacia patronal a respeito desse tema. E, evidentemente, com a tensão que existe acerca dessas matérias que envolvem direito de trabalho, tendo em vista que aí está contida, embora de modo implícito, aquele velho confronto entre o capital e o trabalho. Então, é claro que mesmo as posições jurídicas, elas seguem determinadas formulações pela ótica de uma ou de outra dessas correntes. E eu, em função disso, pedindo desculpas, vou contrariar o professor André. Porque, o que ocorre? Na terceirização, nos modos que temos hoje, é possível que se traga trabalhadores de uma empresa prestadora para atuar em serviços acessórios, em serviços secundários, em serviços auxiliares. Por exemplo, nada impede que um hospital contrate pessoal de limpeza ou alguém para servir o cafezinho ou a segurança, portaria, como terceirizado. através de empresas que são especializadas nesse ramo e, portanto, darão um treinamento muito mais efetivo para esse trabalhador do que o hospital daria, porque o hospital não é uma empresa que se dedique a essas atividades secundárias.